E aí família BK, tranquilidade? Eu sou o Danilo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Mundo Cão. Bom família, vídeo extremamente curto, mas passar para vocês aí algumas informações de tudo que está acontecendo em relação ao canal. Bom galera, antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento muito especial a um colega do canal, mais um membro da nossa família, o Paulo, proprietário do Bartô. O Paulo, muito gentilmente, ao longo desse processo que a gente veio conversando por e-mail, para pegar dicas a respeito do Bartô, que é o Bate Vale é bem lindo, por sinal. Ele nos fez uma surpresa extremamente agradável e nos mandou de lembrança um conjunto de corpos com a marca do canal. Então, Paulão, está aqui o meu muito, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua gentileza, pelo trabalho que você teve em fazer essa gentileza para a gente. Não tem como te agradecer, mas está guardado com muito carinho aqui na nossa sala de jantar. Vai ser usado somente em momentos muito especiais e que se Deus quiser serão divididos com toda a família. Então, Paulão, obrigadaço. Então, galera, em decorrência disso tudo e de outros tantos do canal que mandam contato para a gente pedindo um endereço para enviar uma lembrança ou outra, a gente reluta muito em passar isso porque eu acho que o que nós fazemos é de coração. Então, a gente fica por vezes muito constrangido em receber alguma lembrança da galera, que não sejam as fotos que vocês mandam para a gente dos filhotes, às vezes um retorno pelo e-mail ou pelo YouTube e dizer que está dando tudo certo. Isso para a gente é muito gratificante. Mas o Paulo, eu demorei demais. Eu tentei negociar com ele de que não era necessário, mas ele foi bastante enfático pedindo. Então, a gente passou um endereço comercial para ele e ele, então, fez a gentileza de nos enviar isso. A Daniela vai colocar, ao longo do vídeo, nosso endereço comercial fixo aqui embaixo do vídeo. Não vai ser na descrição. Vocês vão estar vendo aí que na parte inferior do vídeo vai estar um endereço fixo. Se porventura alguém quiser mandar alguma coisa, uma fotinho, fiquem à vontade. Só que é tanta gente por e-mail pedindo e a gente relutando, que eu acho que já que o Paulo mandou, a gente vai, pelo menos, permitir aí que se alguém quiser, fiquem à vontade. Mas é aquilo que a gente sempre fala. A gente faz de coração sem esperar nada em troca. E para encerrar, é o seguinte. A lojinha, galera, que eu tinha prometido para o meio do ano que vem, do ano passado, depois eu prometi para o dia 1º de março, ela está indo muito lentamente, muito abaixo do que a gente gostaria. Mas está indo. Então, vocês já viram a caminha, a caminha grande. A gente agora já pediu para a confecção fazer uma pequenininha, para a gente mostrar também. Vocês já viram a camisa. Essa camisa já sofreu uma alteraçãozinha. Então, a camisa, a gente vai ter alguns modelos, como eu tinha falado. Vai ser essa, que a gente vai usar, não é na casa das pessoas, para divulgar a marca do canal, porque tem um endereço no universo. Mas ela já sofreu três alterações. A manga vai ficar um pouco mais curta, porque ela realmente ficou um pouco mais comprida. O nome mundo cão no peito agora vai ficar assim, com esse contorno branco. Essa aqui é a camisa infantil, foi feita para a Anne. A gente não sabe se vai fazer uma linha infantil, mas esse nome mundo cão agora vai ter esse contorno branco. E a outra modificação foi o endereço aqui atrás, e a marca da gente, ela vai subir um pouco mais. A gente achou que usando, ela ficou um pouco mais baixa. A gente já mandou fazer camiseta, vai ter a camisa de manga comprida, e vai ser feita também uma camisa de gola polo, que aí vai ser a camisa mais formal para vocês. Teremos também camisas femininas, que a galera pediu. Vai ter baby look, camisa regata. Vai ter aquele travesseirinho, em forma de osso. Também sofreu uma alteraçãozinha, assim que ela estiver pronta a gente vai mostrar para vocês. E a gente vai ter a nossa caneca. Essa caneca a gente tinha pensado de várias formas, de várias cores diferentes. Mas o que ficou melhor foi essa branca, com a cara do nosso Hot Value Hunter, o nosso anjo negro. E aqui atrás, a gente só está mostrando, mas ela vai sofrer uma alteração. Esse retângulo, com o endereço do canal, que ficou muito clarinho, vai sumir. Vai entrar somente o nome, Mundo Cão, aqui atrás. Então, espero que vocês curtam. O interior dela vai ser todo preto. Espero que vocês curtam. Está para mostrar para vocês, que apesar da demora, a coisa está andando. Então, a galera que vem pedindo, vem comentando, a gente agradece. A gente foi sonjeado com a preocupação carinha de vocês. Mas a coisa vai andar. Não posso prometer para quando, porque a gente quer ter tudo o que a gente quer montar, tudo o que a gente quer fornecer primeiro, para tirar as fotos, montar a loja virtual. E aí sim, abrir uma pré-venda, mas aí a gente conversa mais para frente, quando efetivamente for acontecer. Tá, galera? Olha só esses recadinhos para vocês. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Um beijão no Bartô. Espero que o molecão esteja de boa aí. E para toda a galera do canal, um beijão no coração de vocês. Até uma próxima. E eu fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.